Música Ai, não foi você que derramou o sangue por mim Não foi você que ficou no ladeiro gravado Eu quero entender, porque é que tá incomodado Tiro o pé do chão, minha filha, aqui tudo é pra ela Tá incomodado Abraça teu irmão, abraça ele E fala assim, não permita sair daqui hoje Da mesma forma que você entrou Mas você agora, se ninguém é Deus Pra saber se a adoração está sendo recebida ou não Eu adoro rodando de bom problema Quem é que pode me dizer que Deus não recebe Por acaso aqui eu vi a Deus Por acaso aqui eu vi a Deus Por acaso aqui eu vi a Deus Morreu por vir aquela cruz Então vamos cantar pra ele Eu posso ser frente em menino Eu posso ser frente em menino Mas eu sei Eu posso ser frente em menino Eita, deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Aí, deixa o menino rodar E aí? Aí então peço, menino Deixa o menino rodar Segura Raquel Olha pra essa pessoa, olha pra essa pessoa Tá olhando pra ela e fala, paz do Senhor Eu me amei, Jesus Cristo Diga pra ela sim agora Agora Que que tem Se eu agora sim Que que tem Cantaria Que que tem Que que tem É melhor eu pular aqui Do que mais Essa puta que eu quero Eu não pude Ai 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 Deixa Deixa o menino rodar 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 Marra na palmeira, levanta a palmeira lá em cima. Vem a palmeira, levanta lá em cima. Levanta a palmeira lá em cima. Fala assim, hoje o chão vai cremer. Hoje o chão vai cremer. Porque hoje é o dia da gente adorar de frente. Agora tá preparado? Vamos contar de um até três. Tu vai dar sete saltos nessa terra. E vamos declarar que Maranhão é de Deus. Um, dois, três, quatro, quatro. Deixa o menino Roberto. Gostei, cadê o Loca? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vem também! Vai lá, vai lá, vai lá! Vem, galera! Segura aí! Cê já tá com a mão levantada, fica de frente pra ele! De frente pra ele! Olha a mensagem, Sérgio! tá vendo meu amor, olha meu sonho, olha só, baixinho, vai cá satanás achou que você ia ficar na tua casa, tomando aquele remédio de outro lado pra dormir hoje já comandou aquela pessoa pra te ligar, vai fazer o que ela é hoje aquilo não presta não, tá lá fazendo o que? porque ele tentou semear, mas ele não conseguiu, olha você aqui me dá de frente pra ele, olha pinto os olhos dele e fala assim, eu tenho uma coisa pra te falar hoje não, não tem que ser que a mão levantada, não tem gente que tá como, levanta a mão do necinho, meu amor, isso porque satanás tentou hoje te parar de qualquer jeito mas a sorte, o azar dele, é que nós somos adoradores de verdade e adoradores que agora em qualquer circunstância fala pra ele assim, desse jeito, diga pra ele satanás falou, e disse que iria te parar agora só de raiva, levanta a mão e começa a adorar satanás falou, e disse que iria te parar agora só de raiva, levanta a mão e começa a adorar adora-teind scriva ela adora adora, adoraka, adora, 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 adora adora, 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 adora adora, 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 adora vai pegar, vai pegar, vai pegar vão vai pegar é por isso que os catanás de reino nasenta a 0 a essa nação vai do santo e eu vou demorar O que é que é que é que é?